Aqui, agora, também. Chorando por você, deixar escorrer um guinho que transborda em mim, fazer enxugar a dor. Não ser mais uma ilha, permitir de novo a cor nascer. Chorar por você, deixar escorrer um guinho que transborda em mim. Fazer enxugar a dor. Não ser mais uma ilha, permitir de novo a cor nascer. Chorar e arragar, correr distâncias que não tem fim. Se vir no mar, não ter onde recusar. Não ser mais uma ilha, não ter onde recusar. 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 E o galo do sol E o galo do sol